Partir sem ter planos, melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vem e só olhar, tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida A hora do encontro é também despedida Parará o ê-e-e-e-e-e-eu ê-e-e-e-e-e-e-e-eu Obrigada. Obrigada, Ferroja. De notícias do mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço Me abertar Eu tô chegando